Fala meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de unboxing. Hoje eu venho trazer pra vocês aqui um item que foi vendido por um dos inscritos do canal. Muita gente pergunta, ah você também compra? Eu também compro tá gente, então quem tiver interesse de vender coleções, de vender lotes de jogos aí, consoles, qualquer coisa relacionada a games, é só mandar mensagem lá no Artis, beleza? Ou no meu Instagram que tá sempre aí na descrição, tá joia? Lembrando que eu sou um colecionador e também sou revendedor, tá? Eu não consigo, pela lógica, pagar o preço cheio do que vale o item, senão quando eu for colocar ali pra vender, fica muito acima, muito fora do valor de mercado, tá? Então quem tiver interesse de comprar e tiver aí disposto a vender em lote, é só mandar mensagem, beleza? Bom, aqui foi um inscrito do canal que ele tava se desfazendo de um lote, tá? Aí eu perguntei pra ele se ele poderia me vender em uma das plataformas onde eu pudesse ter segurança, tá? Lembrando que sempre que a gente for fazer vendas ou compras pela internet, né? Tentar deixar o mais seguro possível pra ambos os lados, né? Porque infelizmente a gente tá passando por uma onda muito grande de golpes, tá gente? Então todo mundo fica ligeiro aí, beleza? Então, ó, ele foi, me fez aqui um anúncio, eu comprei e chegou, tá? A propósito, rapaz, muito gente boa, é o Nathan Clayton, pelo menos é o que tá escrito aqui E ele é lá do Rio de Janeiro, um forte abraço aí pra galera lá do Rio e pro Nathan Obrigado mesmo, hein? Bom, vamos lá abrir Hoje vocês estão vendo aqui um cenário um pouco diferente Gente, que aqui é a minha área de testes, né? Aqui é a minha TVzinha de tubo, onde eu testo essas coisas Beleza? Ó, vamos lá Bom, sempre bom deixar muito bem acomodado, né? Ele colocou um monte de caixas vazias aqui Que é pro item não ir balançando, né? Então ele teve esse cuidado É bom que eu até uso aquelas caixas ali pra poder embalar também as minhas coisas Bom, gente, como vocês estão vendo aí, ó Um Playstation 3 Esse daqui, gente, tava sendo muito procurado na pandemia Muito, muito procurado mesmo O Play 3 Agora eu estou com o 3 aí em estoque Quem tiver interesse, tá? Só mandar mensagem, viu? Bom, vamos lá Vamos ver como que tá esse Play 3 aqui Controlezinho, ó Controlezinho é original Tá cheio aqui de embalagem Deixa eu mostrar aí Como é que ele tá Controle original Ó, tá conservado, hein? Controlezinho original De Buenas Aqui está o console O ruim que esse console aqui Ele tem um botãozinho de eject ali Que ele abre muito fácil Então, ó Já veio já com Com a tampinha aberta Esse botãozinho aqui, ó Ele abre muito fácil Tá aí, ó PS3 de 250 dicas, né? Pelo menos o que fala na caixa Depois eu vou conferir A respeito de armazenamento Se é isso daí mesmo Se o serial bate com a caixa Todas essas coisas aí Que a gente Costuma checar, né? Bom, mas tem coisas mais retrô aqui, viu? Ó Vocês já viram aí, né? Eu acho que aqui é mais uma caixinha Que eu vou aproveitar É Aqui um lote de jogo Já mostro pra vocês Mas vamos aí para O Nintendo 64 Vê esse Nintendo 64 na caixa Tá aí A caixa tem Tem pequenos detalhes, né? Aqui, ó Pequenos detalhes Ele colocou Eu acho que ele colocou Isso aqui, ó Uns adesivos na caixa, gente Bom Eu já vi casos desses aqui, gente Que a pessoa coloca adesivo Na caixa inteira Né? Achando que Que tá Na verdade Ela tá querendo colaborar, né? Deixar mais seguro E... Mas assim A gente colocar esses adesivos na caixa Acaba atrapalhando, né? Porque depois a gente tem que arrancar Pra ele ficar o mais original possível E aí acaba arrancando a tinta Da caixa, tá? Claro que a pessoa tem a melhor das intenções De fazer isso aqui Mas assim Pra gente que faz a coleção Não é bom, né? Pronto Vamos abri-lo aqui Muita gente pergunta Ah, esse 64 tá com o cereal batendo, ó Aqui era onde deveria vir o cereal Essa caixa aqui Ela não tem cereal, tá? Tem vários Tem vários games Que eles Originalmente Eles não vinham com o cereal aqui Pra gente poder tá conferindo, tá? Tem casos que é o Gamecube Tem casos que é O 64 Tem alguns casos que é o próprio Super Nintendo também Tá? Ó, aí tá aí O game Vamos ver aqui Se ele veio com o Spansor Pack Não veio com o Spansor, né? Veio com o Jumper Pack De boa, normal Se você viesse com o Spansor Era um Plus, né? Esse, ele é Nacional Gradiente Não tem quebrados Que legal, hein? Tá em bom estado De conservação Cabinho paralelo RF aqui Controle original Analógico Mais ou menos Em 90% Legal Bom, tá firme até Fonte original 110 volts E um jogo Que jogo é esse? FIFA Soccer 94 FIFA Soccer 94 A galera que curte futebol, né? Um prato cheio Bom, então eu já vou deixar o 64 aqui Que a gente vai testar Nesse vídeo aqui também, tá? Mas antes de testá-lo Eu já fui adiantando aqui E a gente vai ver quais foram os jogos Que chegaram Jogo de PS4 Muita gente tá procurando ultimamente Jogo de Play 4 E Playstation 3 Ó, vem uns títulos bons aqui Vamos lá Resident Evil 4 Jogaço, hein? Dispensa comentários Doom Eternal Esse é o Onde vem Nossa, esse jogo Que eu nunca vi, hein? Esse eu nunca vi Comenta aí embaixo Se você já viu esse jogo God of War Não pode faltar, né? Red Dead Redemption 2 God of War 3 Remasterizado Na minha opinião Melhor God of War feito Far Cry Borderlands 3 E Kingdom Hearts 3 Beleza? Vamos lá testar o 64 agora Já conectei tudo aqui no 64 E vamos ligar pra ver como é que tá, né? Bom, liguei Ele não deu imagem, tá, gente? Lembrando que Esses videogames antigos São assim mesmo Não é de primeira Que eles funcionam Tem todo um macete Pra fazê-los funcionar, ó Você vai ter que Dar uma puxadinha pra cima Liga de novo Aí, ó Aí funciona Lembrando que Você sempre tem que fazer isso Com o videogame desligado, tá? Nunca toque na fita Com o videogame ligado Vocês podem ver aí Que eu tô insistindo na fita Pra ela funcionar Sempre eu desligo o videogame Ó Funcionou Beleza? Então às vezes a pessoa Teve o videogame Lá na década de 90 80 E aí Quer relembrar Comprar agora Aí pega o item Vai e liga Achando que é igual os itens De hoje em dia, né? Que de primeiro eles funcionam Não é assim Ainda tem Todo aquele negócio, né? Assoprar a fita Que não pode, né? Mas a gente assoprava Você dá uma erguidinha na fita Isso que eu chamo de insistir na fita, tá? Então, ó Funcionando De boa Vou dar depois Uma limpeza aqui na Na fita O controle parece que tá ok também Depois eu vou colocar um outro jogo Onde eu posso testar Botão por botão Pra eu poder dar um diagnóstico melhor Na hora de anunciar Beleza? E agora vamos lá pro Playstation 3 Estamos no outro cômodo de teste Que é pra poder fazer o teste do PS3, né? Uma TV Que tenha suporte pra HDMI Beleza? Vamos ligar aí Ele veio sem o cabinho de carregar Então eu arrumei um cabinho de carregar ali E já coloquei aqui, ó Pra ver se o controle tá pareando Pelo menos pareou aqui o controle E também pra ver se ele vai Funcionar, né? Vai dar uma carguinha aí na bateria Legal que eu vi ali RAM, ó Ele já é destravado já Pra quem não conhece Esse Sistema aqui É o sistema do destravamento do PS3, tá? Então, tem bastante coisa legal Aqui eu tô vendo umas pastinhas De NES Do Genesis Que é o Mega Drive, né? Game Boy Mami Que é o Fliperama Super Nintendo Legal Depois eu vou dar uma olhadinha Nisso aqui Mas o que eu quero ver agora Tá aqui em configurações Configurações de sistema Onde a gente vê o armazenamento Do videogame, tá? E o O botão X dele não tá funcionando O controle não tá funcionando O botão X Não entra no sistema Então, infelizmente O controle veio com defeito Bom, depois eu coloco Um outro controle meu aqui Pra poder Ver se Ver quantos que tem de armazenamento E tudo mais Beleza, gente? Então o vídeo de hoje foi isso daí Espero que vocês tenham gostado Todos esses itens aqui Vão estar disponível pra negócio, tá? Então o meu WhatsApp e meu Instagram Vai estar aí na descrição Espero contar de vocês E toda quinta-feira A 8 horas da noite Tem live de Venda de jogos E consoles, tá? Sábado Ou segunda-feira A gente Vai começar a fazer as lives De jogatina Tá bom? Então aguardo vocês aí Fica todo mundo com Deus E um forte abraço Valeu, gente! Transcrição e Legendas Pedro Negri